Seguindo com o nosso TBT, o Trail Building Thursday, hoje vamos fazer um obstáculo para ajudar as crianças a se desenvolver no mountain bike. Esse é o Container, um espaço onde as crianças estão tendo aulas de mountain bike. É um espaço que está começando e conversei com o Fabrício Lino, que além de ser o dono da esquadra, que vocês já conhecem, também gere este local. Dê a ideia para ele para fazer um mini drop no estilo North Shore. Para quem não conhece, o North Shore é uma região próxima a Vancouver, no Canadá, que existem lendárias estruturas como essa, estruturas de madeira, drops enormes, enfim. Mas, nesse caso, a ideia não era fazer nada com esse radicalismo todo. E sim, somente uma estrutura elevada, mais ou menos 30 cm do chão, para dar a sensação de elevação para que as crianças desenvolvessem tanto o equilíbrio como como lidar com esse tipo de situação, além de um dropzinho pequeno no final. Portanto, a ideia era fazer uma estrutura de madeira com uma plataforma de 50 cm de largura, que é fino, mas nem tanto, 2 m de comprimento e 30 cm de altura do chão. Além de uma rampinha no início, para dar acesso a essa estrutura mais alta. Bom, então, parti o loja de construção para comprar as coisas. Para realizar esse projeto, além das ferramentas que eu já comprei no vídeo anterior, vai lá e olha a rampinha que eu construí, comprei 3 vigas de eucalipto tratado, de 10 cm de largura por 5 cm de espessura, com 2 m de comprimento cada um. 4 caibros de pinos tratado, com 5,7 cm de largura por 5 cm de espessura e 2 m de comprimento, além de 6 sarrafos de pinos tratados, para fazer a cobertura. Comprei todas as madeiras tratadas, já que ia ficar exposto, então é melhor que elas tenham uma resistência um pouco maior. Para fazer a estrutura principal do drop, utilizamos as vigas de eucalipto tratado. Cortamos elas no meio, para que elas ficassem com 1 m de comprimento, e fizemos buracos de aproximadamente 50 cm no chão. Foram 6 buracos desses. Apesar do projeto, se é que podemos chamar de projeto, prever uma estrutura de apenas 30 cm do chão, é muito difícil cavar um buraco no chão com tanta precisão. Logo, deixamos aí 20 cm de folga nas vigas, para que a gente pudesse fazer alguns ajustes, já que ninguém aqui é cavador de buraco profissional. Depois de uma canseira para cavar os buracos, porque a nossa experiência com a escavadeira manual não é lá das maiores, colocamos as 6 vigas. 3 de cada lado, 1 m de distância entre cada uma, e 40 cm de distância lateral entre elas. Antes de cortar o excesso, eu fixei o caibro com um parafuso pequenininho na primeira viga, e aí verificamos o nível para fazer a fixação nas outras vigas, para que ficasse uma coisa alinhadinha. E aí, depois que a gente alinhou tudo, e ficou tudo na posição certa, e a gente cortou o excesso de madeira por cima. Ainda nesse mesmo dia, nós já fizemos os buracos para passar os parafusos passantes. É um parafuso bem mais forte, e que daria uma solidez maior para a estrutura. No dia seguinte, o Nata Giacomozzi, fera do downhill e também trail builder, que veio para Brasília para o nosso PQP House, final de semana, que tem até um teaser lá no canal, ele se interessou pela construção e foi lá me ajudar a finalizar tudo. Eu tinha pensado já que, como nós cortamos os sarrafos com 50 cm de largura, que a distância que tinham ficado ali os caibros na horizontal ia ficar um pouco largo demais. Então, a gente resolveu passar esses caibros para o lado de dentro das vigas. Isso daria um pouco mais de suporte para as madeiras que ficariam na cobertura. Então, como elas eram ligeiramente empenadas, a gente acabou tendo que refazer alguns furos, mas a gente passou os caibros para o lado de dentro, que foi bem inteligente da nossa parte. Invertemos os caibros e fizemos a entrada dessa estrutura do drop. Cortando alguns outros caibros e enterrando eles um pouquinho no chão, a gente conseguiu fazer a entrada da rampa com uma suavidade legal. Aparafusamos tudo e começamos a colocar a cobertura da estrutura. A gente utilizou um espaçamento de 4 cm ou 2 tábuas da cobertura para ir fixando cada uma das tábuas. Fixamos cada uma delas com 4 parafusos e a gente furava primeiro com a furadeira e depois a gente aparafusava, porque na outra experiência eu quebrei umas 3 pontas de furadeira diferentes, então resolvi ser um pouquinho mais inteligente dessa vez. Aparafusse Aparafusse Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois de algum tempo parafusando e furando tábuas, este foi o resultado final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu ajudante de obra, Lino, proprietário do estabelecimento. E aí, Nata, o que você acha desse tipo de estrutura para a molecada? Cara, eu acho perfeito. Vai dar uma percepção para a molecada, né? Já andar em cima dessa pontezinha vai ser bem bacana. Uma noção bastante de equilíbrio. A molecada vai curtir, cara. E é um grande aprendizado. Eu nunca fui o Whistler, mas você disse que lá tem esse tipo de estrutura. Tem, 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 cara. Tem várias. Na cidade, eles espalham assim, no próprio parque. Tem várias... North Shore, que a gente chama, né? Essas pontezinhas. Para a molecadinha ir pegando o jeito e se acostumando. Demais. E bom que o Nata pegou e falou... Não, e vamos fazer várias dessas aqui. E o Nata passou, a gente está fazendo um negócio do PQP House aqui. Falei que eu vinha construir o negócio e falou, Nata, não vou lá contigo. E tá aí, ó. Tá lá. Nossa North Shorezinha. Não, Lino? Show de bola. Bom demais. Só agradecer ao Henrique a presença do Nata aqui. Só para engrandecer o negócio. E valeu, Henrique. E como sempre, agregando muito, muito. Tá aí, vou fazer mais. Muito legal isso. Eu realmente espero que essa estrutura sirva de material didático, digamos assim, para a molecada, que eles se desenvolvam aos poucos no mountain bike e comecem a desenvolver tanta noção de equilíbrio, como o início de como é um salto de um drop. Enfim, fica aí essa estrutura para a molecada. Espero que eles aproveitem bastante. E vamos continuar construindo as coisas para ajudar a molecada. Beleza? Se você gostou desse material, dá o like, compartilha o vídeo e deixe aí seu comentário do que você achou. Beleza? Semana que vem tem mais. Valeu, galera. Abraço para vocês. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí